Estude na UFG. A UFG é pra você. Meu nome é Edmar, eu faço licenciatura em Música na Escola de Música e Artes Cênicas aqui na UFG. Eu escolhi esse curso porque eu sou baterista desde os meus 14 anos, né? Eu sempre fui apaixonado por música e eu adoro sala de aula, eu gosto de gente, eu gosto de compartilhar meu conhecimento e nesse curso eu consegui conciliar as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Qual é o perfil de quem pretende ingressar nesse curso? Primeiro, você tem que ter um histórico em Música, tem que ter tido alguma musicalização, porque você vai ter que fazer uma prova de verificação de habilidade. Segundo, você tem que gostar de sala de aula, tem que gostar de ser professor, tem que gostar de gente. Bom, aqui na Escola de Música e Artes Cênicas você tem a possibilidade de se enveredar por dois caminhos, né? Do repertório erudito e do repertório popular. No erudito você tem a possibilidade dentro do curso de licenciatura de estudar alguns instrumentos. A viola, por exemplo, o violoncelo, o violino, instrumentos de sopro como o trombone, trompete. No popular você vai poder estudar guitarra elétrica, violão, bateria, que é o meu caso, entre outros instrumentos. Depois de formado você tem inúmeras possibilidades para ingressar no mercado de trabalho, né? Enquanto professor você pode trabalhar na iniciativa privada ou na pública, em escolas, em espaços formais, em escolas de ensino médio ou de ensino fundamental, trabalhar com musicalização infantil, enfim, você pode trabalhar em espaços não formais também, né? Em projetos voltados mais para o social. Isso é muito recorrente em secretarias de cultura, né? Sejam municipais ou estaduais, você tem uma série de projetos editais os quais você pode concorrer e trabalhar com educação musical nesses espaços. Enquanto performer, que é um outro braço da sua formação, você vai estudar muito repertório, vai estudar muita técnica do seu instrumento, você pode trabalhar em gravações em estúdio, você pode acompanhar artistas, pode trabalhar em turnês de shows programados, além de desenvolver os seus próprios projetos. Então eu queria deixar um convite amplo, assim, para todos vocês que têm musicalidade, a música está rolando na veia, você que gosta de trocar ideia, que é comunicativo, que gosta de dividir seu conhecimento, então vem fazer licenciatura em música na UFG. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível nesse período, além de poder, posteriormente, compartilhar o seu conhecimento e produzir aquilo que te dá prazer, que é o que move a gente, a música. Estude na UFG! A UFG é pra você! Uma campanha Prograde UFG e Fundação RTVE. Apoio TV UFG e Rádio Universitária.